Olá, estamos aqui nesse evento maravilhoso com muitas ações bacanas no bairro Rona. E nós temos aqui a presença de vários estandes, por exemplo, das mulheres especiais, atividades lúdicas inclusivas, meio ambiente, emissão de cartão do SUS, educação e saúde, PSF, superintendência da mulher, fisioterapia, pediatria, epidêmio, cardiologia. Temos também antitabagismo, odontologia, ginecologia. Temos contra ADS-PACE e AIDS, teste da sífilis, CIS-COLO e CIS-MAMA. Bom dia, estamos aqui no bairro do Rona, com a grande ação social. E a Vigilância Sanitária fica mais presente aqui. Estamos estreando o nosso novo uniforme, que será o uniforme que a Vigilância vai estar trabalhando aí, atendendo a população. A gente gostaria de dizer que a população que a Vigilância Sanitária tem um trabalho árduo a ser feito, mas vai estar, com certeza, com a ajuda da população, melhorando a qualidade de vida. A gente queria dizer que fica muito feliz e agradece as pessoas que estão nos ajudando a desenvolver esse grande trabalho. Por mais, eu queria desejar uma boa ação social a todos. Vocês fiquem com o pessoal aí, com os trabalhos que vão ser realizados. Mais um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.